Como que o mercado reagiu às novas regras da CVM para investimentos ESG? Descubra, agora no Cashless. Então, a lógica das empresas está começando a mudar via esse movimento de regulação. A gente está começando a endereçar um pouco de que maneira as empresas vão ter que se adequar às suas governanças e a CVM está empurrando nessa direção. É, e assim, acho que as próprias empresas, né, você falou um pouco delas, tem como que elas reagiram a essas medidas, né? E a verdade é que, apesar de ser um regulamento para evitar greenwashing, para evitar greenwashing, que foi uma coisa que eu também, né, termos novos que a gente está se habituando, os especialistas foram ouvidos viram a regulação com bons olhos, assim. Então, no caso específico das questões de divulgação, né, da Resolução 59, da divulgação de relatórios, as primeiras respostas falavam, ah, que traz conscientização, traz educação, que essa ideia, né, a ideia ali é um princípio chamado pratique ou explique, que é o que você falou lá no início, né, ou você divulga ou você diz por que você não está fazendo, e que lá fora isso foi meio que o prenúncio de normas maiores que vieram anos depois, mas era meio que um período até para as empresas se acostumarem e se adequarem, de ser uma coisa gradual. Eu peguei aqui, né, fui olhar o que a galera estava reagindo no mercado, teve gente da PwC, consultores, especialistas de empresas, né, que atuam diretamente com o SG, com essa primeira impressão de que, assim, ah, começar por uma lógica de pratique e explique é um bom começo, foca em conscientização, ajuda no processo gradual de adequação, mas tende a ser o primeiro passo, né? Ela costuma ser o início para depois você cobrar mais. Também é um bom sinal, assim, de que a gente está seguindo os benchmarks internacionais, né? Então tem essa preocupação. No caso do Marco Regulatório de Fundos, ainda teve um destaque específico, assim, que a Umbima, né, o órgão autorregulador, se pronunciou a favor, disse que participou, que foi um trabalho colaborativo para chegar no resultado. Então as primeiras reações foram positivas à regulação. Obviamente tem que ver como vai ser na prática, né, o que você falou logo atrás ali, que vai ser um teste prático do SG, vai ser um teste prático para as empresas, para o regulador, para todo mundo. Mas as primeiras impressões foram positivas. E em parte também, não só porque foi um trabalho colaborativo, porque começou com essa ideia mais gradual e menos impositiva, mas porque também em 2022, em maio de 2022, a CVM lançou um estudo. Ela fez um estudo de benchmark global para ver quais eram as boas práticas, para ver como é que os países estavam avançando, o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Eles divulgaram o relatório. Então foi feito todo um trabalho com transparência para o público, com transparência para o mercado, que acabou criando ali aquela... Não, a gente já meio que esperava isso mesmo. Então, no caso, a própria resolução 59 do Pratique Eu Explique, ela já foi meio que baseada no resultado desse estudo. Então, assim, o que a gente está vendo aqui vai evoluir, vai ter novidade, vai ter norma nova. O que resta é acompanhar. E aí, para isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vai. Clica, clica. Valeu, gente.